Já tá podendo deixar o like aí, porque a meta de hoje é de 5 likes né manier, não, já tá podendo deixar o like aí E se inscreva porque finalmente chegamos na tão sonhada meta, 75 mil inscritos E agora vamos para os 100 mil inscritos, para sei lá, será que vai ter feito esse review? Não, parei, parei, só, só, se inscreve Bora galera, mais um vídeo de Doors aqui no canal E hoje é a volta do Máximo Overdrive Só que é a volta também dos bichos no máximo galera Ou seja, vai ter o pior tempo de todos, que é o worst time ever, com o bicho aí né galera Ah, só pra te falar, o Rush tá rápido tá galera, então cuidado Ainda bem que tem esse respost aqui Nossa manier, vai vir né, claramente vai vir, cadê a galera mano? Não abriram não? Nossa, 2080 que a gente tá galera Olha lá Nossa, nossa Tentei rir mano E o cara sobreviveu ali na frente né mano, como isso é possível? Só bora galera, vocês viram ali que o Rush tá super rápido, pode vir um boost também super rápido, então tá ligado né Ah, já abriram, vamos ver Meu Deus, o cara é muito ruim mano, os caras não saíram da porta Puts Piscou Piscou Nossa Toma O cara mano O cara só mano, correu e cai Essa foi engraçada mano Caramba, o cara já fez o entretenimento do dia já galera Ia tá podendo deixar o like só depois dessa aí mano Bora, olha o Rush de novo aí galera Nossa, o pior tempo de todos é que sacanagem mano Olha o cara deitado ali também Tá maluco galera, não tem como mano Bora Tá, se piscar deu ruim Ou não né Olha lá Deu ruim né Tá mano Tô vivo Nossa, achei que não ia funcionar esse safe spot Mano, eu jurava que não ia funcionar E eu olhei pro Ice, mas não me causou dano Ah, é porque tá Tá assim galera ó Ah, tá Ah, dá sentido Os carinha todos já morreu galera Tá maluco mano Bora Piscou, beleza É galera Meu Deus Que que foi isso Mano Foi certo, deu certo ainda cara Bom galera, eu só tô vivo porque eu confiei naquele safe spot do lado do armário Que mano, eu achei que não ia funcionar tá Ser sincero com vocês E estamos aqui na sala que tem que lutear muito Não é não Skrit É isso Skrit Bora, já achei a chave aqui Achei até outra vitamina Ó, ó o que que eu faço aqui ó Nossa, como é que mano Olha a velocidade meus amigos Caramba Bora De novo essa sala De novo essa sala, beleza Cara, tô achando que se não piscar na próxima sala É cheiro de ambush Tá mano Então Tá ligado né Vamos ver qual sala que é Essa aí mesmo Ih, ambush Isso galera Pode ter certeza Quer ver? Ambush Olha lá Abriu Tá vindo Ambush Quer ver? Vou quebrar a cara se não tá vindo ambush Nossa, não tá vindo não galera Que ódio Achei que era ambush Cara Quebrei a cara agora galera Quebrei a cara Achei que era Ambushadas Mas não era Bora Achei a chave de novo aqui Mano Deja vu velho Achei a chave na mesma sala no anterior Cara O mesmo quarto Na mesma sala Mano Incresionante cara Bora Vou lutear aqui ainda Porque tá ligado né Ih, tá vindo Os armários né galera Rush hacker Ninguém gosta Bora Beleza galera Tá abrindo aí Beleza Ah mano Por que que nunca pega? Toda vez que alguém pega galera Dá interferência no meu No meu teclado E não pega a chave É impressionante Olha lá Ninguém pegou Consegui pegar a chave Mas quando alguém tenta pegar também Não dá certo Ó 26 Mano Vai vir um ambush cara Olha lá O bacon pegou Não peguei Sabia que ia vir alguma coisa Mano Não abre a gaveta Meu Deus Ah velho Eu não sabia que o bacon tava no armário Bora galera Tamo aqui de novo Porta 22 E de novo um ambush cara Tá louco mané Não, tá louco Vamos ver aqui no telescópio Ó Aparela E olha que o ambush tá rápido Viu galera Será que eu consigo Caramba Eu consigo iluminar Que engraçado Da hora demais galera Não tem como Tá Última vez que o ambush tá passando Beleza Bora É isso meus amigos Meu Deus Não tá aqui Tá aqui ó Aqui ó Ótimo mané Então bora galera Tamo indo Máximo o V-Drive Tá ligado né Tá esse aqui Beleza Mano é possível que vai vir um ambush De novo galera Não já veio quatro ambush seguidos gente Eu só cortei o vídeo mas Veio quatro ambush seguidos Não é possível que a próxima vai ser um ambush de novo Ah tá Rush Finalmente né Finalmente né meus amigos Tava na hora de vir um rush Tava na hora já rush Achei que você se aposentou Não veio nenhum inscrito Porque achei que a tela teremeu né E só bora Quatro pessoas vivas Beleza Meu Deus galera Cadê a chave galera Cadê a chave galera Beleza Esse aqui é o fake Ai Ai mané Nossa galera Tá maluco mané Eu tomei uma vitamina Foi igual um rato Correndo pro safe spot Acabou? Não Agora acabou hein Agora acabou hein Ai galera Tá maluco mano Tá Eu não acho que já é rush Eu acho que é route Então eu já vou usar lockpick aqui já É route Beleza Bora bora galera Nem sei se eu passo route já mano Não sei não O route já dificultado Agora que eu vi Mas nada que o máximo V-drive não resolva Ah já passou já galera GG Tranquilo Bom a galera desceu ali Já vou abrir aqui já ó 33 Bora Cara não é preciso deixar de route Ah não é a última sala do SIC Não é a última sala do SIC Sempre pisca assim Oi Timothy Bora Achei a chave Será que é aqui? Não Mano o cara É o cara usou lockpick galera Os cara é apressado Mano É muita pressa nesse zap Mano Ó Fazendo a cutscene aqui ó Ai que da hora Mano Olha lá Olha galera Que da hora Nossa que incrível Tá não vou tomar vitamina não E já tô rápido Já tô rápido né pô Já tô rápido É como se eu estivesse usando vitamina No modo normal pô Confia É ó Passei já Eu acho que alguém tomou vitamina Eu tô mais rápido que a pessoa que tomou vitamina galera Bora Passei Beleza Tê de chave né Já tô luteando aqui já ó Meu Deus mano Ih ó Que lag Nossa Mano Tá vendo não Ah tem safe spot aqui gente Ih agora tá vindo Mas tô protegido Quando é no meio galera Eu percebi uma coisa Quando a porta verdadeira é no meio O Rush ele nunca invade as salas aqui ó Essas salas Agora se as portas forem no cantos Cês vão ter que ir lá do contrário pra se esconder Tá ligado né Porque senão tem chance dele te matar Bora 44 Beleza galera Veio o lockpick Bem bonito ali Da lockpick hein mané Foi bem bonito Bora Tá tá vindo o Rush Eu acho né Não tá Não tava vindo o Rush não galera Sei lá mané Parece que o Rush desistiu É route de novo cara Não é possível que seja route né Bora É route cara Não passei já Toma a vitamina já Passei rapidão esse route aqui já galera Quero nem saber Passei nada Passei nada Nossa que pilantra mané Que pilantra Acharam lá o lockpick A lockpick não Alavanca E é isso galera Tá sendo muito bom jogar assim cara Achei a chave 349 Chegamos no figure meus amigos É isso Ó Achei a chave já Só bora galera E aí figure beleza Não me deu Só bora galera Meu Deus Nossa Tentei rir mano Meu Deus Meu Deus Vai pegar ainda Achei um livro Bora outro livro aqui Meu Deus Tá indo atrás de quem? Beleza Tá galera Quando ele corre atrás de alguém Vocês podem correr Um pouco né Bora Meu Deus Tá 1,6 Beleza 1,6 Apenas Mano 1,6 1,6 0,9 Bora 1,6 0,9 8 Isso mesmo Tá Tô protegido aqui 1,6 0,9 8 Beleza Bora 1,6 1,6 0,9 8 Tá Eu acho que a galera consegue correr né mano Bora Acho que sim né Mano Eu acho que o cara consegue correr né velho Eu acho que ele consegue correr né galera Tá Tá Aqui ó Corjetas né mano Olha Olha Enchamos tudo Tá maluco galera Tá Será que tem safe spot aqui? Bora Meu Deus Screech Screech em pleno 2080 Sacanagem Tô vivo Tô vivo galera Só vamos galera 58 Tamo quase chegando na porta da alavanquinha É isso Bora Ih É quadros hein É quadros meus amigos Já fizemos já Caramba Não Rapidez né mano Ih Precisa de chave Ah mano Precisa de chave mano Ixi Spring Travel Mobile Não consegue abrir Usei Lockpick Tô com raiva Tinha que ser mobile Tinha que ser mobile Ó Meu Deus Tô vendo nada mano Olha Tô vendo nada mano Acabar de mim É passar da alavanquinha Não ter visto ainda Deixa eu ver Ah Ah eu achei Mano Eu passei ela Eu sabia que eu deixei pra trás ela Mano Bora Precisa de Lockpick Usei de novo né Fazer o que Os caras é tudo vagabundo Não sabe procurar uma chave Bora Achou da Lockpick Tá vendo galera Quando você gasta Lockpick Você ganha outra Pô Bora Essa aqui ó Beleza Bora Piscou Piscou É só ficar aqui atrás Nem precisou tomar vitamina Nossa o Rush Mano ele veio do chão O Rush Ele veio do chão gente O Rush veio do chão hein galera Eu vi isso aí hein Rush Eu vi isso aí hein Tá A chave tá aqui 67 Travou Fazer o que né mano É o lag Famoso lagzão E o cara entrou na cama Ouvida aqui mano Bora Eu não preciso de chave não Tá ligado né Beleza Bora Pronto Tá feito Preciso de vida não galera Preciso de vida não Valeu Eita prela Nossa Deu ruim Deu ruim mano Nossa cara Não tinha zepspot Cara Sacanagem Esse cara aqui é o único Que entra no armário Por isso que ele tá vivo Esse ruim Ah galera Espero que gostasse desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Não se esquece Para mais vídeos Espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do rígido E falou In an endless dust We prosper When everything Was bright and new A crew of jokers And believers É isso E aí E aí